Olá, meus amores! Hoje a aula vai ser dessa linda flor, eu chamo ela de flor jasmini. É, eu amo essa, uma lindeza, eu acho ela linda, linda, linda. Então, gente, olha, dá pra arrematar aqui ainda. Então, gente, a videoaula vai ser dessa flor. Então, vamos para a lista de materiais. Vou precisar de restinho de barbante, vocês fazem na cor que vocês queiram. Eu vou fazer com esse verde aqui, número 6, barbante número 6, e com esse fio aqui, salmão. Mas você faz com o restinho de linha, de barbante que vocês tenham em casa. Vou precisar também de uma agulha 3,5 e a tesoura para remates e pérola número 8. Tá colocado no meio de uma pérola, né, que eu vou fazer. Eu vou colocar a pérola da cor para fazer de vocês. Vou colocar branquinho, que eu acho lindo branco. Então, meus amores, vamos lá para o passo a passo. Vou começar com essa cor. Aqui é salmão. Começando fazendo o anel mágico. Eu faço assim, no dedo, o anel mágico, gente, bem rapidinho. Eu tenho um prato que eu faço assim. Então, aqui dentro do anel mágico, olha, eu vou fazer subir 3 correntes, que já é um ponto alto, né? E vou fazer mais 15 pontos altos dentro do anel mágico. Vou fazer aqui meus 15 pontos e volto. Fiz aqui meus 15 pontos. No total, fiquei com 16. Vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo, né? Só vou puxar mais um pouquinho aqui, para ficar bem fechadinho aqui. Mas aqui vai a pérola. Essa pontinha aqui, vou deixar para pregar a pérola. Agora, meus amores, vou subir 9 correntes. Mais 3, que é equivalente a um ponto alto. 3 e mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, laçada na minha agulha, eu venho aqui na terceira correntinha. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, faço um ponto alto. Vai ficar um ponto alto deitado. Olha, fica assim. Laçada na agulha, eu venho aqui no mesmo espaço que eu fiz as 3, subi as 3 correntinhas. E faço um ponto alto. E ficou assim, nossa primeira alcinha, para a gente trabalhar as pétalas. Aqui, ó, já a gente não faz correntinha, não. A gente só pula uma, um ponto de base, vai para o próximo e faz um ponto alto. E, novamente, 6 correntes. Olha, 6, 3, 4, 5, 6. Novamente, 6 correntes. Vamos fazer essa outra alcinha de cima aqui. Laçada na agulha, eu venho aqui, ó, em cima do ponto alto. E faz um ponto alto deitado. Aí, laçada na agulha, vem no mesmo espaço e faz... Outro ponto alto. E vai ficar assim, tá vendo? Essa carreira vai ser toda assim. Então, eu espero que você tenha entendido. É dessa forma que vamos fazer essas alcinhas. Eu vou fazer mais um para vocês entenderem direitinho, olha. Laçada na agulha, você não tem espaço aqui em cima, só tem embaixo. Então, vocês pulam embaixo. Um ponto de base e vem para o próximo, ó. E faz um ponto alto. Quando fizer o ponto alto, vocês fazem 6 correntes. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, laçada na agulha, vem em cima do ponto alto e faz o ponto alto deitado. Aí, laçada na agulha, vem no mesmo espaço aqui que você fez o primeiro ponto alto. E faz outro ponto alto. É bem rápido e simples de fazer. Parece complicado, gente, mas não é complicado. Então, eu vou fazer aqui toda a volta e volto para a gente dar início ao enchimento aqui desses espaços. Realmente, concluir as pétalas. Vou terminar aqui essa volta e volto com vocês. Olha, finalizei aqui, ó. Sobrou um espaço. Porque todas elas eu supolei um espaço. Então, aqui no final, um espaço também. Então, vocês... Aqui, terminou. Fez o ponto alto, vocês não fazem corrente. Vem aqui, ó. Aonde a gente fez o ponto alto deitado. Deitado e faz um ponto. Baixíssimo. Fechou aqui. Aí, vocês vão trabalhar agora pegando esse ponto alto aqui deitado, ó. Então, aqui dentro. Você vem aqui dentro. E faz um ponto baixo. Faz um ponto baixo. Uma corrente. E aqui, vocês vão trabalhar pontos altos. Então, aqui dentro, eu vou colocar cinco pontos altos. Que vai dar... Com esses dois correntinhas, é como se fosse seis. Então, eu fiz um. Fazer mais cinco. Um, quatro. Dois. Três. Quatro. E cinco. Ela fica assim. Aqui, o primeiro, a gente faz um ponto baixo. Que a gente vai trabalhar... Passa pra dentro da argola. Faz um ponto baixo. E uma corrente somente. E... Cinco pontos altos. Fazendo os cinco pontos altos, vocês vão trabalhar agora pegando nessa partezinha aqui de baixo. Vamos fazer... Três. Aqui, ó. Nesse... No Vzinho aqui, ó. Três aqui e três aqui. Então, aqui você já vai direto aqui, ó. Laçada na agulha, ó. Já vem pegando aqui. E fazem... Ponto alto. Então, você vai fazer três pontos altos pegando aqui. Nesse ponto alto. Três pontos. Agora, vocês vão laçar na agulha e já vem para esse outro aqui, ó. Vem para esse daqui. Do outro lado. E essa agulhinha aqui, a gente vai trabalhar nela. Vem aqui, já vem para esse daqui, ó. Deixa eu fazer esse... Esse círculo aqui de pontos. Que aqui é o Vzinho, né? Então, a gente... Três. Três pontos. Aqui é seis. Seis. Aqui é três. E aqui é três. Fez aqui. Agora, vamos... Aqui já direto, ó. Laçada na agulha, já vamos fazer um ponto alto aqui dentro dessa argola aqui por trás, ó. Então, não tem espaço. Não faz correntinha, não faz nada. Só laça a agulha. Faz ponto alto, ó. Tá vendo? Vamos continuar aqui. Então, aqui vamos fazer seis pontos altos. Seis pontos altos. Para poder a gente fazer o picôzinho em cima da... Deixa eu fazer seis... Fiz aqui os seis, ó. Agora, eu vou fazer três correntes. E vamos fazer o picô. Aqui, ó. Pegando aqui essas duas... Laçadinha aqui da frente. Fazer um ponto baixo. Aí, eu continuo aqui. Vocês continuam aqui fazendo os pontos altos. Seis pontos altos. Igual esse lado aqui. Ela é bem rápida de fazer, gente. É linda essa flor. Olha. Seis, terminei aqui. Seis. Agora, aqui, eu terminei. Eu venho aqui, ó. Onde eu fiz o ponto alto deitado aqui nessa outra pétala. Nessa outra espaço aqui. E vou fazer um ponto... Um ponto baixo. Ou vocês preferem que eu faça um ponto baixíssimo também. Eu faço um ponto... Eu faço um ponto... Faço um ponto baixo. Venho aqui. Dentro aqui, ó. Pegando aqui nesse ponto alto deitado aqui, ó. E faço outro ponto alto. Outro ponto baixo. E uma corrente. E vou fazer o mesmo processo. Que eu fiz nessa aqui anterior. Então, o que eu vou fazer, ó. Fiz o ponto baixo, uma corrente. E vou colocar cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Fiz meus cinco. Fiquei aqui no total de seis. Com esse daqui que a gente... O ponto baixo e a corrente. Fica seis. O total de seis. Aí, fizemos aqui. Vamos trabalhar agora aqui, ó. Nesses dois aqui. Então, aqui, ó. Você já vem direto. Não faz corrente. Já vem direto. Pega aqui, ó. E faz. Vai dando uma giradinha no trabalho pra você poder tá fazendo. E faz três pontos altos. Pegando esse ponto alto aqui. Fazendo três. Fiz três. Ó. Já laço a minha agulha. Aqui, ó. A linha. Já laço a linha na agulha. E vou... Dou uma giradinha no trabalho. E vou fazer esse outro aqui, ó. Esse outro aqui que tá aqui. Ó. E aqui, já vou fazer mais três. Dois e três. Então, é bem fácil de fazer, gente, ó. Aí, laço a agulha e vai trabalhar aqui na parte de trás. Novamente, ó. O mesmo processo que eu fiz aqui. Então, meus amores, eu vou fazer isso aqui com vocês. Aí, essa... Espero que vocês estão entendendo direitinho. Porque não é difícil, gente, de fazer. Aqui, eu vou colocar os seis pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Olha. Seis pontos altos. Aqui, três correntes. E o picô. Faz o picô. E faz os seis pontos altos pra completar a pétala. Dois. Três. Quatro. Fez quatro. Cinco. E seis. Tá vendo? Ó, já segunda pétala. Aí, não esqueça que vocês têm que fechar aqui, ó. No meio aqui, nesse espacinho aqui, onde a gente faz o ponto alto deitado. É o que vocês fazem. Toda vez que vocês finalizar a pétala, vocês têm que fazer um ponto baixo. Que é pra fechar. E aqui, quando você vem pra cá, pra dentro. Olha. Pular pra dentro do próximo espaço aqui. Pegando o ponto alto deitado, faz outro ponto baixo. Então, aqui são dois pontos baixos, né? Um aqui e outro aqui. E uma corrente. E faz o mesmo processo que eu já venho explicando. Olha, tá ficando assim a pétala. Então, eu vou fazer essa volta toda aqui. E volto com vocês pra gente fazer. Fiz aqui, ó. A última pétala. Depois a gente ajeita. Vai ficar assim mesmo. Aqui, ó. No meio aqui, a gente faz um ponto. A gente faz um ponto baixo. Ó. Faz um ponto baixo. Sobe três correntes. Essas correntes aqui não tem angiolidade. É só pra gente chegar aqui no meio. Ó. Vamos trabalhar aqui no meio, ó. Pegando aqui por trás, ó. Aqui por trás. E vamos fazer um ponto baixo. É só pra gente caminhar até o meio aqui. Caminhar até o meio aqui. Nossa. Olha. Aqui, como eu tava falando. Essas correntes aqui não tem utilidade. Então, só foi só pra gente vir até o meio. Agora aqui, a gente vamos fazer cinco correntes. Se a corrente for muito apertada, vocês fazem seis. Eu faço cinco porque dá certinho, ó. As minhas cincos. Venho aqui no meio, ó. Dá uma afastadinha aqui. Venho aqui por trás, ó. E faço um ponto. Olha, por trás. E faz um ponto baixo. Vamos trabalhar nessa carreira assim. Que é pra fazer. Vamos prender na pétala. E vamos fazer esse espaço aqui. Que é pra poder fazer a folha. Então, ó. É... Aqui, cinco correntes. Um, três, quatro, cinco. Cinco correntes. Vamos vir aqui no meio da pétala, ó. No meio, hein? Aqui, ó. Seis pontos pra um lado, seis para o outro. Então, dá uma afastadinha aqui. Embaixo, vocês dão uma afastadinha. E faz um ponto... Um ponto baixo. Tá vendo? Então, eu vou fazer essas argolinhas aqui por toda a volta aqui da nossa pétala. Vai ficando assim, dessa forma. Aí, eu vou fazer toda a volta aqui e volto pra fazer... Pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a folha. Olha, eu terminei aqui, ó. Na última pétala. Tá vendo aquelas três correntinhas que eu falei? Não tem utilidade nenhuma. Então, vocês vão ver aqui aonde vocês... É... Fez o ponto baixo aqui, ó. E fecha com um ponto... Baixíssimo. Fecha com um ponto baixíssimo. E faz aquele último pontinho, né? A última correntinha pra poder arrematar. Olha. Ficou assim, ó. E nossa florzinha já tá pronta, olha. E a gente vai só colocar a... É... A pérola. E fazer a folhinha agora. Então, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço a folhinha. Então, vocês veem, ó. Com o restinho de barbante, ou qualquer restinho de barbante, dá certo. Aqui, eu vou usar esse barbante aqui, verde. Agora, como falei, meus amores. Agora, vamos fazer... É... Vamos fazer a folha. Aqui, ó. Vou segurando. Já vou segurando essa pontinha do fio aqui, da flor. Vou fazer aqui, ó. Vou segurar as duas pontas. Pra poder já ir escondendo. Fazendo um... Hoje trabalhei um só, né? Aí, faço um ponto baixo. E fiz uma corrente. Vou fazer três pontos altos. Aqui, ó. Essa é a parte da folhinha. Três pontos altos. E vamos fazer um ponto alto. Três pontos altos. Fazer agora um ponto alto duplo. Tira um. Tira dois. Tira três. E faz três correntes. Que é fazer o picô. Aqui no meio da pétala. Tá? No meio da folhinha. Então, aqui, ó. O picô. Vamos de novo fazer agora. Repetir o mesmo lado. Fiz um ponto alto duplo. Começar a fazer um ponto alto duplo também. Dois. Tira três. E agora, fazer três pontos altos normais. Fazer os três pontos altos normais. O primeiro. Esse é o primeiro. Fazer... Dois. E três. Fiz o terceiro. Faço uma corrente. E faço... Um ponto baixo. E tá assim a nossa pétala. Olha. Vai ficar assim a nossa pétala. E vamos fazer assim, meus amores. Por toda a volta. Daqui, olha. Você vai após a nossa pontinha aqui pra ir... Pode cortar, tá? Também. Aqui, ó. Fiz o ponto baixo. Você já vai direto pra próxima argola. E faz um ponto baixo. E faz o mesmo processo. Um ponto baixo. Um ponto baixo, uma corrente. E os três pontos altos. O mesmo processo que fizemos aqui. Então, vou fazer aqui a minha volta. E volto com vocês. Aqui, meus amores. Terminei, ó. Fiz um ponto baixo. Aqui, nesse primeiro ponto baixo aqui. Eu vou fazer um ponto... É onde eu comecei aqui, ó. Aqui, no ponto baixo. Bem apertado. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra poder finalizar o trabalho. Olha. Vou fazer um ponto baixíssimo. E sempre dou esse... Faço essa última... Faço essa última correntinha aqui. Faço essa última correntinha pra poder arrematar. Ó. Fiz a última correntinha. Dá uma puxadinha. Depois é só esconder esse fiozinho aqui. E a nossa florzinha... Tá pronta. Olha como ela é linda. Ela é bem rápida de fazer. E é super linda, gente. Olha. Linda, linda, linda. Deixa eu ver se o telefone foca direito. Porque esse telefone meu tá com um problema horrível. Olha. Agora é só pegar a pérola. A pérola, eu geralmente faço esse processo. Seis fios, né? São seis fios. A pérola é número oito. Então, eu faço... Boto três perninhas de fio para cada lado. Três perninhas de fio para cada lado. Olha aqui. Três perninhas para cada lado. Aí, eu puxo para frente. Uma das perninhas, eu puxo para frente. Para poder eu passar a pérola, olha. Com a ajuda da agulha mesmo. Ou até a agulha de tapeceiro. Mas só que a agulha de tapeceiro que eu tenho aqui, ela não passa na pérola. A pérola é número oito. Aí, com a ajuda de uma agulha mais fina, eu faço esse processo. Puxo com a ajuda da agulha mais fina. Passei aqui, ó. Aí, eu centralizo aqui. Centralizo aqui para poder... Ficar bem no meinho para dar certo aqui. Para a pérola ficar bem no meio, ó. Aí, eu vou, puxo para trás. Olha. E amarro aqui as duas perninhas. E depois, eu faço só esconder. Ó, fica bem no meinho. Depois, eu faço só esconder aqui. Por aqui, pelo meio. Então, essa aqui é a nossa flor. Nossa flor. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Quem gostou, deixa aí seu joinha, seu comentário. Compartilhe. Olha, isso aqui nós vamos fazer um trabalho. Vamos fazer um porta... Aqui você pode aplicar em qualquer tapete. Qualquer coisa que você esteja fazendo. Aplicar em capa de botijão de água, botijão de gás. Pode aplicar onde você se desejar. Esse aqui é um trabalho que eu estou fazendo. Vou fazer a videoaula do porta-pane de prato. Então, aguarde que a próxima videoaula vai ser do porta-pane de prato. Então, primeiramente, eu fiz a flor. Olha que perlida, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.